A gente fala agora a respeito de um evento que aconteceu neste final de semana aqui em Três Lagoas. O Hospital Auxiliadora de Três Lagoas realizou o primeiro simpósio em cardiologia. O evento foi aberto para a comunidade médica e acadêmica do curso de medicina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. O Israel Espíndola esteve por lá e conta um pouco pra gente a respeito deste simpósio. Palestrantes de renome estiveram em Três Lagoas compartilhando o conhecimento durante o primeiro simpósio de cardiologia promovido pelo Hospital Auxiliadora. Com várias evoluções e a centralização dos atendimentos de saúde na unidade médica para a macro região leste de Mato Grosso do Sul, correspondendo aproximadamente cerca de 500 mil pessoas. O hospital se reinventou mais uma vez e passou a oferecer um atendimento para a especialidade de cardiologia. E hoje busca ser referência em Mato Grosso do Sul, como explica Marco Calderon, diretor executivo do Hospital Auxiliadora. A maior importância do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora dentro de Três Lagoas, como pioneiro, é desenvolver a saúde em Três Lagoas. Eu acho que trazendo a saúde para dentro de Três Lagoas através de profissionais capacitados a nível de excelência no Brasil, para que transforme Três Lagoas cada vez mais numa referência, eu acho que é o principal objetivo do hospital hoje e das irmãs filhas de Mato Grosso do Sul. Então, o desdobramento do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora hoje com a sociedade é sempre garantir para a sociedade as melhores práticas, melhores técnicas. E o Estado sempre buscando estar à frente dos processos como pioneiro. Pioneiro em qualidade, pioneiro em equipamento, pioneiro em profissionais, especialidades. Então, é isso que a gente quer. A gente quer transformar Três Lagoas em um polo da saúde. E eu acho que se o Três Lagoas, principalmente o Hospital Auxiliador, apoiar isso, a gente vai conseguir construir um polo de saúde em Três Lagoas com referência, não só para o estado de Mato Grosso do Sul, mas também para o estado vizinho. O simpósio durou dois dias com os profissionais da área de cardiologia aqui em Três Lagoas e trouxe especialistas de renome a nível nacional para compartilhar conhecimento. O objetivo do simpósio é trabalhar em prol da saúde e contribuir para os avanços na cardiologia como expressivas reduções nas taxas de mortalidade, no aumento sobrevida e na qualidade de vida das pessoas. Profissionais que são referência nacional puderam compartilhar seus conhecimentos técnicos, como o médico cardiologista doutor Adelino Parro Jr., que palestrou sobre a tomada de decisões terapêuticas. Hoje me pediram para falar da parte de valvopatias, mas a ecocardiografia se aplica a praticamente todas as doenças cardíacas. Doença do miocárdio, como você mesmo bem disse, a doença arterial coronária, que amanhã nós vamos falar, ela mata praticamente 30% da população, uma das maiores causas de mortalidade, a maior causa de mortalidade. Então, você ter um diagnóstico precoce disso para que você consiga evitar que isso aconteça, é muito importante, claro, porque isso impacta diretamente nos pacientes, né? Então, ele tem uma ampla aplicação e a ecocardiografia, ela está disponível até mesmo vários colegas aqui, tem essa tecnologia e o que precisa é só o clínico saber aproveitar essas informações que esses métodos dão. E para isso precisa haver o conhecimento, para que ele possa solicitar tal exame, dependendo de determinada patologia que o indivíduo tem. Então, aí é que esses simpósios vêm a oferecer esse tipo de informação. De acordo com dados do Ministério da Saúde, as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte não só no Brasil, mas como no mundo. As doenças cardiovasculares podem afetar o coração e os vasos sanguíneos, como a doença arterial coronariana, que envolve dor no peito e infarto agudo do miocárdio, sendo esta a maior causa de mortalidade no mundo. Diante deste cenário, há importância desse tipo de simpósio, como destaca o palestrante e médico cardiologista Leonardo Jorge Cordeiro, que abordou sobre as perspectivas futuras e os novos dispositivos. O tema em questão é um tema que está muito em voga na cardiologia intervencionista, de forma que os dispositivos transcatéter, que é para tratamento tanto de patologias de válvula órtica, válvula mitral, válvula pulmonar, eles estão em franca evolução. Estamos realmente num momento de passo para o futuro. Uma técnica que já começou desde 2002, mas agora a gente está realmente num momento de rápida evolução, de rápido descobrimento de novas técnicas, de novos dispositivos, que estão diminuindo ainda mais as complicações e melhorando a sobrevida dos pacientes com esse tipo de patologia. E por falar em futuro e tecnologia, este tema também foi abordado no simpósio. O tratamento cada vez mais precoce com o uso de novos equipamentos salvam vidas. O uso da tecnologia para melhorar o diagnóstico e o cuidado com a saúde cardiovascular foi apresentado na palestra do médico cardiologista Tiago Magalhães. É que a gente trata com essa inovação que a gente traz em termos de imagem cardíaca, a gente consegue abordar uma parte da patologia cardiovascular que não era possível de ser realizada por meio dos métodos diagnósticos habituais. Então, essa possibilidade de trazer essa tecnologia mais avançada permite com que a gente consiga trazer para o cardiologista essa inovação, essa avaliação mais detalhada do coração. É o hospital se reinventando nestes 104 anos e buscando sempre a excelência, como pontuou o diretor executivo, Marco Calderon. Graças a Deus, como eu falei, a gente é referência e quer se tornar sempre a referência para quem quer que seja em saúde em Três Lagoas. O Hospital da Auxiliadora, 104 anos completando este ano, tem muita estrada que ele passou e está conduzindo essa estrada para toda a sociedade de Três Lagoas e região. Que é isso que importa para nós e para as irmãs filhas de Maria Auxiliadora. É o crescimento social e a garantia do desenvolvimento da saúde para que traga mais investimentos para as empresas que buscam trazer seus colaboradores para dentro de Três Lagoas e saibam aqui que tem segurança, porque aqui sim, se tiver alguma intercorrência, o Hospital Auxiliadora está junto para poder acudir e estabelecer o indivíduo da sociedade. Obrigado. Obrigado.